Bom barato, né? Você vai assistir alguns lances de futebol agora. Agora, já imaginou se você pudesse ganhar dinheiro enquanto assiste esses jogos de futebol? Pois é, existe uma profissão onde mais de 5 milhões de pessoas no mundo todo trabalham assistindo jogos de futebol. Ou seja, ganhando dinheiro assistindo jogos de futebol. Sem ter que vender nada pra ninguém, nada. É só você, seu computador e acesso à internet. Quer saber mais como é que funciona? Clica no link aqui embaixo que eu te mostro. Beleza? Grande abraço. Informação. O Dedé tá na mira do Palmeiras pra 2020. Que vai ter uma lista, vai passar. Os caras do Palmeiras podem negar, mas vai ter uma lista grande. Vai ter uma reformulação grande em 2020. E a reformação é quente. Perguntei pro cara do Palmeiras e falei, não é, mas é. Palmeiras quer o Dedé pra 2020. É quente. Durante a Copa América, eu conversei com uma pessoa ligada a essa situação toda. E a conversa foi a seguinte. Quando estourou a crise no Cruzeiro, e o Dedé, obviamente, ficou muito preocupado com essa situação, quem fez a primeira carga para tentar contratá-lo novamente foi o Flamengo. nesta mudança Jorge Jesus e antes da contratação do Pablo Mari. Só que o que aconteceu? A diretoria do Cruzeiro, naquele momento, falou que com o Flamengo, devido já ao Arrascaeta e tudo mais, não abriria uma conversação. Não, teve um acordo. Desculpa. Foi um acordo de Cavalheiros. Isso. Não abriria a conversação. O Cruzeiro falou, chega, parou por aqui. Exatamente. E o Flamengo acabou novamente recuando, mas disse o seguinte. No final do ano, conversaremos. E eu quero o Dedé. Aí, emergencialmente, o Flamengo trouxe o Pablo Mari. O nome era o Dedé. Só que, sabendo dessa história toda, sabendo dessa situação toda, e, como o Flamengo, no termo popular até brincando com o símbolo do Flamengo, urubuzando o Dedé, o Palmeiras conversou com pessoas ligadas ao Dedé e disse o seguinte. A palavra dita foi essa. O que o Flamengo oferecer, eu cubro. O que o Flamengo pedir pelo Dedé, eu cubro. Porque quem levou o Dedé e quem projetou o Dedé nacionalmente ao futebol do Brasil foi o Cruzeiro. E quem estava nessa ocasião dirigindo o Cruzeiro era o atual... Quem projetou com o Vasco. Não. No Vasco, ele já jogava, ele vai. Ele deu azar e nasceu contra o João. Mas é a palavra de quem estava lá. Quem, segundo ele... A informação que eu tenho que o Flamengo não quer o Dedé. Bom, o Flamengo... Qual que é a tua? A informação que eu tenho... Deixa eu terminar... Eu conversei com algumas pessoas do Flamengo me dissendo não nos interessa... Já nos interessou. Agora não nos interessa mais. Agora não, né? Agora o time está jogando. Mas no final do ano... É que ele está em fevereiro. Ele vai chegar em setembro. Não, não, não. Vamos começar com a infância do Dedé. Ele está no Vasco. Está no Carnaval. Não, não, não é. E aí... E aí... Sabendo dessa situação... Sabendo dessa situação... Falou, eu cubro. Eu cubro a proposta. Porque, segundo... Quem deu a grande oportunidade e projetou o Dedé nacionalmente... Palavra dele. A gente sabe que é o Vasco. Eu sei que foi o Vasco, inclusive, que jogou muita bola. Mas foi o atual diretor de futebol do Palmeiras, o Alexandre Marcos. Ele é quem estava no Cruzeiro. Ele é quem levou o Dedé. Ele é quem tem uma grande proximidade com o Dedé. E também com o próprio staff do jogador. Então, o que ele disse foi o seguinte... Qualquer um que chegar... E no caso era o Flamengo que estava novamente na carga. Qualquer um que chegar, a palavra dele... Eu cubro. Não feche nada sem me ligar. Sim. E hoje? Hoje, o Palmeiras... Vou falar o que eu conversei com algumas pessoas do Palmeiras. Conversei com duas pessoas importantes do Palmeiras que me disseram o seguinte. Uma... Eu posso depois mostrar a mensagem para vocês. O seguinte... Nada. Zero. Foco total no campeonato brasileiro. Nesse momento, não vamos falar a respeito de contratações. Ponto. A segunda pessoa me disse assim... Pascoal, agora não é hora de falar sobre isso. Não. Nesse instante, não. Então, são duas posições semelhantes a respeito desse caso. As duas pessoas com quem eu conversei no Palmeiras me disseram não. Que isso não vai acontecer. Pelo menos até o final do ano. Mas não encaminharam uma situação de negatividade total para a próxima temporada. Aí já é uma outra coisa. Agora, não tem nenhuma tratativa com o jogador ao que eu fui informado por pessoas do Palmeiras. Perfeito? Nós estamos em setembro. 18 de setembro. A época de contratações... Você sabe bem. Eu não preciso... Agora. Você começa entre outubro. É um período que os caras começam a fazer negócios. Encaminhar negócios para outubro. Depois vem novembro. Porque se não deu aqui, vai ali. Não deu esse, vai aquele. É em outubro para acertar. O que é um grande erro. Nós colocamos agora. Porque o futebol não devia permitir isso. Jogadores envolvidos aí. Final de campeonato. Jogos em campeonato. A, B, C, D. O time pensando... Você vai lá conversar com o jogador para saber se no ano que vem ele vai jogar com você. O futebol não devia permitir isso. Na Europa não acontece isso. Mas não precisa nem ir lá, né, Sormano? Isso aí é tudo pro WhatsApp, cara. Sim, mas... Esse tipo de assédio que a FIFA não permite... Não tem como ser... Porque muitas vezes... Eu sei, né, mas como é que você vai impedir o cara? Vamos jantar? Não, emprego para o empresário. Vamos jogar. Vamos jogar. Os caras tem que montar o time. Com o jogador não faz. E o Palmeiras também vai negar. E é normal. Vai negar. O Palmeiras vai negar. E o Palmeiras vai negar também a lista de dispensa para 2020. Olha aqui. Pras, Jailson, Antônio Carlos, Edu Dracena, Deverson, Borra, Thiago Santos. Tia Ramírez. Não, o Ramírez. O Palmeiras contratou. Eu não consigo entender. O Ramírez só vai jogar no que vem, Pascoal? O Ramírez agora vai... Segundo a orientação do departamento médico do Palmeiras. Só no que vem. Ele tem que parar... Oi? Dois meses, né? Ele tem que parar de oito a doze. Acabou o ano quase. Não está definido que são dois meses. Pode ser dois. Pode ser até três meses. O problema é que ele fez uma... Isso é uma vergonha. A contratação do Ramírez é uma vergonha. É uma vergonha. Olha lá. Porque é impossível... É igual você comprar um carro semi-novo e não levar o mecânico, né? Não, não. Vai só molhar o mecânico. Mano, com a tecnologia que o Palmeiras tem. Com a tecnologia que tem o futebol. Com tudo hoje que se trabalha na questão da parte física, de fisiologia. É impossível. O que está falando? É impossível não ter sido detectado nada mais sério com esse jogador. É impossível. Qual é a lesão, Fasca? Ele tem uma lesão de tendão femoral, muscular, grátis. É na doutor. Entre os dois músculos da coisa, você tem um tendão. E esse tendão foi afetado quando ele jogava na China. Ele na China... A China, eu estou falando para você o que eu ouvi de uma pessoa do Palmeiras. Não vou nem falar quem. Entre esse... Nesse tendão, ele fez um tratamento não convencional. O modelo na China. Certo? Convencional é cirurgia. Ele fez um tratamento lá. Ele teve uma fibrose muito grande. Fibrose, para quem não sabe, é quando tem a cicatrização e o músculo fica com aquela parte de cima, com a fibra do músculo, ela fica dura. E quando o cara se movimenta, dói. Era o que todo mundo falava. Ah, eu tenho jogador que não joga o que é negócio de fibrose. Exatamente por isso. Dói. Ele sente dores. O que foi detectado, Fassinkani, é que a lesão, ela foi curada dessa forma. Então, criou a fibrose. E é isso que o Palmeiras está agora fazendo para recuperar o jogador plenamente para as atividades. Recuperá-lo da fibrose. A lesão está curada, mas ele tem a fibrose. Mas ainda há uma lesão. Não, não há uma lesão. Não tem lesão. Não, tem lesão. É um incômodo, né? Ele tem um incômodo se o cara dói. A cura da lesão tem uma fibrose. Ele vai jogar? Não. Então ele está mal. De 8 a 12 semanas. Estou com fibra mesmo. Como é que pode uma fibrose durar 12 semanas? Olha o tamanho da fibrose. Há uma lesão. Isso é uma lesão. Ele está lesionado de novo. Contar um caso rápido para uma pessoa que não está jogando, está lesionada. O Palmeiras, com a estrutura que ele tem, a gente vive elogiando, com o razão, não pode contratar um jogador numa situação certa. Não pode. Isso é um médico para a terra. Mas o erro disso é do Alexandre Matos. Não, ele não é médico. Opa, mas é ele que está ratificando. Não, não, não. É ele que ratifica o negócio. Não, não, não. Ele não é médico. Ele provavelmente vai ratificar com base no parecer do departamento médico. O departamento médico dá o parecer para ele. Fala assim, pode contratar. Foi aprovado, está apto. Perfeito. Ele vai lá e contrata. Todo jogador faz exame médico. O que tem que ser cobrado. Mas com a lesão muscular não é uma fatura, hein, gente. O que tem que ser cobrado, mano, é do departamento médico do Palmeiras. O que está acontecendo? Tem aí o Felipe, o Ramírez, quem mais que foi contratado? O Ricardo Goulart. O Ricardo Goulart. O Ricardo Goulart. O Ricardo Goulart já está no banco. Não, teve um outro que foi contratado. O Arthur Cabral. O Arthur Cabral foi contratado numa situação dessa. Então, isso é uma coisa que chama atenção. Porque o Palmeiras investe muito. Olha que coisa maravilhosa que é o departamento médico do Palmeiras. Agora, não adianta nada eu ter uma Ferrari e não saber dirigir. Essa é a dúvida que fica. Quem está comandando isso, está fazendo certo, é a dúvida que fica. Hoje o Ramírez é uma réplica. É uma dúvida. Se está fazendo certo, venha nos dizer. Olha, está certo, seu irmão. E a sua dúvida não procede. Então, por que que contrata, então? Por que que está acontecendo isso? O torcedor do Palmeiras quer saber isso. Quantos partidos o Ramírez jogou esse ano? Uma. Uma. Uma só? Uma em meio tempo. Uma. Nem em meio tempo. Ele entrou no Glicerão e machucou. Derrota para o Ceará. Ele entrou contra o Ceará e foi titular contra o Goiás com o Mano Menezes. Ele começou a partida contra o Goiás lá. Jogou o tempo todo. E está sentindo sintomas dessa fibrose. Hoje o... Com esse tom de voz ameno, sereno, as borboletas vão, os passarinhos pinham. Você está pedindo informação, eu estou dando informação. Você não pediu minha opinião ainda. Quando você pediu minha opinião, eu emite o meu conselho. Então, eu estou com a opinião. É uma grande vergonha contratar um jogador machucado. Você está pedindo a informação. Eu estou dando a informação para você. Agora sim. Ele tem uma fibrose. Ninguém pode ser contratado para pagar o que o Palmeiras paga para ele. Quanto ele ganha? Eu não vou falar. Se você quiser falar, você fala. Eu não sei. Eu não vou pagar. Eu não vou falar. Se eu sou o Palmeiras, eu não pago para o jogador que chegou nessas condições. É uma vergonha. O Omar Feitosa agora é o diretor científico do Palmeiras, que era o preparador físico. Como o Dudu veio com o Romano Menezes, ele passou a ser o diretor científico. Cabe a ele, ao Omar, que é uma pessoa que é extremamente competente, um cara decente, corretíssimo, agora encaminhar todas essas situações. De oito a doze semanas. Sim, mas espera um pouquinho, Pascual. O Omar Feitosa já estava lá. Já estava lá. O preparador físico. Agora é o diretor científico. Quem era o responsável pela aprovação do Ramírez para que o Palmeiras contratasse? Os médicos que estavam lá no Palmeiras. Não estão mais. Não estão. O Gustavo Malhoca está lá, o médico do Palmeiras. Então, venhamos. Eu não sei qual médico do Palmeiras. O departamento médico do Palmeiras tem que vir a público e explicar. Tem que se manifestar. Tem que se manifestar. Mas aí são duas discussões, Pascual. Por exemplo, está na cara, o jogador quando está machucado, Sormani, Pascual, todo mundo, ele chega lá... Sormani, Pascual, Flavinho, Pipo, Benja. Mas eu falo... Não, a partir do momento que você sinta só doido... Não, negativo. Ele tem uma predileção. Ele tem uma predileção. Não, pelo contrário. E sinta o Flavinho nas discussões. Aí. Põe o Flavinho nas discussões. Natural. O jogador, quando ele chega no clube, ele passa por uma triagem. O departamento médico lá vai conversar. E aí, Ramírez, como é que foi lá? Ah, foi isso. E aí, você se machucou? Qual foi a lesão? Como é que foi o tratamento? Existe uma pré-triagem ali para que você possa analisar. Ah, mas tem histórico... Fiquei sem jogar porque tive uma lesão na coxa, uma lesão na doutor. Explique como é que foi essa lesão. Qual foi o tratamento? Vamos avaliar especificamente essa parte do corpo para ver como é que está. É uma lesão muscular? Eu repito, não é uma fratura. Por exemplo, ah, o cara quebrou a tíbia. Ou o cara fraturou lá o joelho. Ou o cara ferrou o tornozelo. Aí você tem, talvez, um pouco mais de atenção. E muitas vezes o jogador é vetado numa possível contratação por causa de uma lesão dessa. Quando é articular, joelho, tornozelo, ou então uma fratura óssea. É uma outra... É uma lesão muscular? Não é um negócio gráfico. Não, não, não. Não, não. Que orgulho! Ele é médico, doutor, mano. Já virou clichê. Como é que é o nome daquele doutor lá da Rede TV? Dr. Ray. Dr. Ray. Nosso Dr. Ray. O mano, é o seguinte. Quando o time contrata o jogador, ele recebe do time no qual ele pertencia um relatório médico com o histórico dele. Mas estava em chinês, ninguém entendeu nada. Não, não tem que perguntar para o cara. Você estava com problema no cotovelo? Não, acho que pode dar pena perguntar também. Claro que tem que perguntar. O jogador, ele recebe junto com o relatório médico. Mas você chega um relatório médico. Chega um relatório em chinês lá, com o escorpião na capa, você vai fazer o quê? Mas é mesmo com relatório, é por isso que os clubes fazem exames médicos, porque eles tendem, eles, a testar a aptidão. Além do caso do Rabir, além do Zonde. Você pode falar duas outras coisas, por favor? Pode. Você me autoriza? Esse é um jogador, não pode fazer igual o Pipo. Olha, acordei, seis da manhã, fui no céu. O Angulo, o atacante colombiano, o Angulo, que hora que é? 7h15, a hora que você chegou. Fala aí. O Angulo, o atacante colombiano, ele deve voltar hoje para a Colômbia. Angulo. Angulo, o atacante colombiano. Ele veio, ele estava na Colômbia, estava liberado no fim de semana para ele viajar para a Colômbia. Ele teve um problema com, ele tem um filhinho pequenininho e teve um problema de saúde com o filhinho dele. E ele, não esse rapaz aí que está do lado do Borja. E ele não, ele deve voltar hoje. A expectativa é que ele volte hoje. Ele não é casado e deve ter um filho lá. É isso, né? É. Ele tem 20 anos, ele tem 20 anos. E está agora voltando para o Brasil e acho que vai perder a possibilidade de ser titular na partida de sábado. O Zé Rafael deve começar o jogo no time do Palmeiras como atacante pelo lado do campo no lugar do Dudu. Segundo. Esse é o primeiro. O que foi, Pedro? Não, os caras estão no celular. Os caras estão no jogo. Não, não. Os caras estão no celular. Os caras ali, ó. Se tiver o celular, esses caras não fazem programa. A gente pede. Segundo ponto. Informação aqui. Não tem informação, você tem que trazer, não é? Segunda informação. Segunda informação. Surgiu ontem no Palmeiras, e você sabe que o Palmeiras é um caldeirão, surgiu ontem no Palmeiras uma informação de que o presidente do Palmeiras estava no Rio de Janeiro para acertar com a TV que paga os direitos de transmissão, uma antecipação de cotas. E que o Palmeiras já há muitos anos não pagou. Se ensaiaram? O que é verdadeiramente, pelo que eu fui informado, eu não vou citar minhas fontes, porque não cabe ao jornalista citar pontos. Mas são pessoas da minha total confiança de que isso não aconteceu, não acontecerá, e o Palmeiras não pediu. Então, peraí, eu não entendi mais nada. Então, ele não veio, não veio, mentira. Não, não está. O presidente do Palmeiras estava em Brasília. O presidente do Palmeiras é um dos membros para organizar o futebol nesse clube empresa. Ele foi apontado pela TVF. Mas a sua fonte pode estar atrelada à situação, Pascual, você precisa buscar outro. Não, pode, vai na minha. Vai na minha, você não vai se atropelar. Vai na minha que você não se atropelar. Porque a partir de agora, a emissora de televisão não irá antecipar mais verbas para clubes. Não irá antecipar. Quem antecipou antecipou, quem antecipou não antecipou. Olha, com razão. A partir desse momento. Com razão. Oi? Com razão. E só para terminar, as pessoas que falaram isso, hoje ficam com... Porque o Palmeiras vive sempre nesse negócio. Um falou, outro não falou, outro deixou de falar. Eu estou dando o que eu recebi de informação da Sociedade Esportiva Palmeiras. E as pessoas criam factoides para depois... É soltar o rojão para depois correr atrás da valeta. Isso não aconteceu. Será que acontece? Na minha visão, na minha informação. Sabe o que acontece? Deu azar. Deu azar para uns caras aí, deu azar. O Mano Menezes chegou, foram três jogos, três vitórias. Não estava nos planos isso, entendeu? Tinha que perder, tinha que ter muro pichado. Mas para que caras? Tinha que ter protesto. Quem são os caras? É clube de futebol, amigo. Clube de futebol é assim. Mas o Palmeiras não tem uma oposição tão vedente. Não, imagina. Imagina. É o Mar de Rosas do Palmeiras. Vem lá o que está acontecendo do Corinthians. O Corinthians também não tem oposição. Ele mora na Macedônia. O Corinthians também não tem oposição. Os caras não estão se guardando. A maior posição dentro do Palmeiras hoje chama-se torcida organizada. O Paulo Norte...